Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, eu também tô bem, graças a Deus, né? Tô aqui com o Caleb, brincando de pular, né filho? Tá brincando de pular? Pula! Brincando ali de pular, gente, eu falei, Caleb, tu que estender sua roupa, já coloquei roupa dele ali na máquina, a máquina já parou e ainda não consegui estender a roupa dele, porque ele quer brincar de pular. Aí, gente, eu vou estender a roupa dele aqui rapidinho, né, pra poder colocar mais roupas na máquina, aí eu vou colocar, né, vou estender as roupas dele ali pra colocar mais roupa na máquina aqui, Cadê? Tá me puxando aqui pelo cordão da minha calça, né Caleb? Né, você não tá me puxando aqui pelo cordão da minha calça? É, é, o cordão da minha calça? Olha que cara limpa dessa criança, gente, olha que cara mais limpa, e nem tá limpa, tá suja, que tava comendo na estante ali, não sei o que foi, né? Aí tá com a cara suja. Você não tem a roupa de Caleb, né, aproveitar que o tempo deu uma melhorada, aí eu lavei uns calçados dele aqui também, aqui tem umas máscaras aqui. Caleb, não mexe em água, não mexe em água. É isso, gente, deixa eu estender aqui essas roupas de Caleb, gente, ó, tem que lavar também esse tapete aqui, que ele é lá da sala, só que, né, vocês nunca viram porque ele está sujo. Já tem um mês já que eu tô pra lavar esse tapete, só que ele tá dobrado ali, ó, Caleb, sai de cima, Caleb, tá de poeira, filho. Meu Deus do céu, ele já gosta, gente, desse tapete lá na sala, tá sujo assim, gente, né, sujo, de sujo. É porque assim, tá com essas marcas aqui, tá vendo? Que Caleb come as coisas, e aí vai pra cima dele, com biscoito, com danone, aí acaba, né, aí eu peguei e tirei ele pra lavar. Aí dobrei ele e coloquei ele ali, aí, você que tá aqui, ó, pra isso. Vem, deixa eu tirar. Mamãe vai lavar, viu, pra colocar lá na sala pra você. Mas pode ver, gente, tá vendo? Atrás dele tá limpinho, ó, é somente porque daquelas manchas mesmo, aí eu tirei, mas eu vou lavar ele. Então, gente, tô aqui fazendo o almoço, né, fazendo aqui um macarrãozinho aqui, com carne moída, macarrão já tá aqui, vou só escorrer ele agora, né, carne moída já tá aqui, já pronta também. Já gosto quando o pessoal aqui em casa quer comer esse tipo de coisa, porque não precisa fazer feijão, é rapidinho, só pego aqui, ó, e meu feijão já acabou, o estoque da semana acabou, né? Então, eu tenho que fazer feijão amanhã. Então, hoje, eu só fiz fazer esse macarrãozinho aqui rapidinho e é isso. Bem, gente, o macarrãozinho tá aqui prontinho, ó, já joguei aqui a carne moída. Aí, na hora que for comer, é só colocar no prato, né, jogar um queijinho ralado por cima, que eu não joguei aqui porque meu esposo não gosta muito. Então, eu deixei pra gente colocar no prato, né, individualmente. E tá um cheiro maravilhoso, pessoal, tá muito bom. Estou indo aqui comprar um pão agora, pra gente tomar um cafezinho. Ai, ai. O Caleb tá aqui no carrinho. E eu estou aqui, gravando. Deixei lá a roupa, lá, né, a máquina já tava centrifugando. Aí, quando eu voltar, eu pego e enxago. Eu enxago. Aí, quando eu voltar, eu coloco na corda. Eu tirando essa que tá lá, centrifugando. Aí, agora só tem mais um pouquinho, aí eu termino. Termino. Então, eu tô aqui na dúvida se eu compro pão aqui na padaria ou se eu compro lá no mercado. Eu vou comprar aqui na padaria, porque se eu for no mercado, eu vou comprar coisas além do pão, entendeu? E eu tô indo comprar só o pão. Ai, meu Deus do céu. Então, né, meus amores, já comprei ali meu pãozinho. Já tá aqui o pão aqui, botei um cafezinho ali pra passar. Ah, como eu falei pra vocês, eu tava em dúvida se eu ia no mercado ou na padaria. Acabou que eu fui no mercado. Aí, já trouxe também aqui já, ó. Essa mortadelazinha aqui, ó. Eu botei aqui dentro dessa vasilha, tá vendo? Pra poder comer com pão, ó. Muito boa. E essa aqui da perdigão. Nossa, uma delícia. Meu marido já até comeu aqui, ó. Muito boazinha, muito gostosa. Já gosta. Aí, tô botando um cafezinho ali pra passar. Enquanto isso, eu vou terminar de estender ali as roupas, né? Aí, terminando de estender as roupas, aí eu vou tomar um banho ali rapidinho ali. Vou tomar um café, que hoje eu não vou ficar fazendo mais nada, não, que... Amanhã eu vou dar uma faxina aqui nessa cozinha. E eu não quero me cansar agora de noite, não, pra poder eu amanhecer com disposição amanhã. Amores, voltei aqui com o Caleb, né, Caleb? Nós dois já estamos de banho tomado. Eu já tomei o meu cafezinho ali, como vocês viram. Aí, agora, eu vou botar o Caleb pra dormir, né, Caleb? Né? Né? Aí, Caleb, gente, tá um negócio sério pra Caleb dormir na caminha dele agora, viu? Caleb agora tá implicando que ele não quer dormir na caminha dele. O que é que eu tenho que fazer pra ele dormir? Eu tenho que trazer ele pra cá, né, ele vem comigo pra minha cama. Aí, eu fico aqui editando os vídeos, né, aí apago a luz. Aí, começo a editar os vídeos e deixo ele aqui quietinho. Aí, quando eu vou ver, ele já tá dormindo. Aí, eu vou, pego ele e coloco ele lá na cama dele. Aí, ele já tá com sono. Quando ele começa a ficar assim, é que ele já tá com soninho, né, meu amor? Tá com soninho, né, mãe? Então, gente, é isso, tá? Eu finalizo esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? E é isso aí, tá? Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Deixa o seu like, que isso me ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Compartilha com seus amigos, seus familiares. Tá bom, gente? E é isso aí, meus amores. Muito obrigada, tá bom? Por estar aqui comigo, me apoiando. E um beijão. Fala, um beijão. Fala, curtam. Curtam. Deixe comentário. Até o próximo. Até o próximo. Até, fala até. Até. O próximo. Vídeo. Vídeo. Tchau. 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 Tchau.